Salve, salve galera, aqui é o Rosso e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Dripcraft Bora jogar? Eu tô aqui em cima das nuvens rosas galera, pra falar pra vocês que é o seguinte, cara No último episódio vocês viram, a Poo vendeu um item raro, caríssimo pra gente O mesmo item que o Bruninho vendeu, que a gente comprava 3 com o Bruninho, a gente comprou 1 com a Poo Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai tentar vender uma espada pra ele e tentar recuperar esse dinheiro, tá ligado? Infelizmente eu não tenho a Geoteis, se é que isso faz sentido, do Bapu de passar uma perna nos outros, mano Mas, enfim, eu só quero recuperar meus 50, vamos lá, vamos ver se a gente consegue devolver na mesma moeda, mano Vamos descer aqui, a nossa cage galera, ela tá funcionando super bem aqui, ó Ela tá gerando muitos Star Fragments Eu já passei aqui mais cedo aqui e peguei todos os Star Fragments, tá aqui Alguns ainda, tem 8 ainda, ó Tem esse cara aqui também, que eu nem lembro o que faz com ele Mas também é um Shardzinho, maneiro Mas, ó, eu já tô aqui com todas as Nader Star que a gente quer, beleza? E o que a gente vai fazer, mano? A gente vai fazer Bugger de Sword, ó Bugger de Sword é essa espada aqui, galera Ela é uma espada bugada, tá ligado? Ela é uma espada caríssima, caríssima, caríssima Precisa desse Bugger de Diamante Olha como isso aqui é caro, cara Só que é o seguinte, galera Eu vou levar um Dummy, mano Tá aqui, ó, esse boneco aqui, ó Esse aqui é um boneco que aqueles bonecos que você dá porrada nele, tá ligado? Pra você ver os Gorp, tá ligado? Aí eu vou levar esse boneco pra ele E falar pra ele, ai, testa aí a espada aí, mano E essa espada, galera, ela tem 20% de chance De virar uma espada de diamante, cara Nossa senhora, mano Já pensou se ele me desse 50 conto e a espada virar uma espada de diamante? Eu vou rir muito, cara, eu vou rir muito Porque já que eu ia talvez ele plantar a gente Passou a gente pra trás, galera Vamos ver se nós conseguimos passar a perna nele, mano Inclusive eu falei que ia fazer uma espada dessa Nem vou fazer, velho Bom, galera, então vamos lá, galera Vamos lá craftar essa espada aqui, cara Ó, eu tenho bastante diamante, cara Meu Deus do céu, velho Falta só a espadinha, mano É muito... Nossa, cara, eu tenho certeza, cara Tenho certeza que ele vai querer dar 50 conto nessa espada, velho Dá um lubang sem textura, tá vendo? A espada não tem textura, velho Bugada, velho Partiu, galera Bora lá vender a espada Bugada, pô Ah, pô Cadê você? E aí, Sr. Haars? E aí, cara? Faça entrar? É, pode, desculpa Aê, obrigado, viu É que eu tô desacostumado ainda Que a base não tá largada E daí, geralmente, o pessoal não entrava, tá ligado? Cara, graças a Deus Você tira aquela água acerta daqui, velho Mas eu tô escutando barulho de água ainda Ô, mas diz aí, Raul O que você manda? Cara, eu tô sabendo que você tá colecionando espadas Então os boatos estão correndo, servidor É E eu tenho uma espada pra você, cara Muito, muito fera, cara Qual que seria essa espada? Ó, porque, tipo assim, Raul Na verdade, não é muito difícil você ter alguma espada que eu não tenha, entendeu? Porque eu tenho poucas, ó Essas aqui são as minhas espadas da coleção atualmente, ó Deixa eu sair Cara, a minha espada dá de 10 nessa Ixi, ixi Olha ela aqui É Tá vendo? Mano, ela tá bugada? Não, impressão sua Que bugada Essa espada aqui Como bugador, Raul Ela tá com essa textura toda estranha, velho Não, é o design Novo design de Paris Isso aqui, filho É o novo design dela Oi, design, ó Tá, tá bom Dá uma olhada na força dela Só olha a força só Tá, da hora Pera aí E aí? Qual é que é? O que essa espada faz de bom? Cara, ela é muito forte, cara Ela dá 28 de dano E ela é linda Você não tá colecionando as espadas Não, me interessei Mas diz aí Cara, ó São 5 Nether Star Pra craftar essa desgrita, velho Meu Deus Ai, eu amei Tá, ó Digamos que eu queira comprar ela de você, então, Raul Quanto? Cara 50 conto Ai, meu Deus Deixa eu ver ela Dá na minha mão de novo Eu quero ver O que ela faz de bom? Não Calma Pra você Se você quiser testar Você vai ter que pagar Não, pera aí Calma Ah, é Ué Você vai numa loja de celular E testa o celular Antes de comprar? Não tem isso, não Ah, mano Sei não, hein Tá me parecendo Cara, confia, cara Quantas vezes eu te enganei, ó Porra Tá, vai Calma Vai 50, né 50, né 50, cara Tá tranquilo 50, né É Ai, meu Deus Tá bom Tá aqui, ó 50, vai Aí, ó Passa Dá Dá pra mim Ó, o seguinte, ó Eu trouxe até um dummy aqui Pra você testar ela, ó Deixa eu testar em você Ai Vai, testa, vem Não, se isso aqui virar uma espada de diamante, mano Não, mas aí é azar Você compra um iPhone e vinha quebrado Ah, não, Mariano Pera aí, Mariano Então eu tenho direito a troca, né Não sei de nada Meu Deus Meu Deus Você quase me matou O que aconteceu com a espada? Nada Ela ficou inteira Aí, ó Tá vendo? Não vai quebrar, não, pô Confia Confia, né Eu vou guardar essa desgraça aqui Antes que alguém quebre ela, mano Confia Ai, meu Deus Como que quebra isso? Tô quebando sua casa toda, meu Deus Jesus Não, pô Você não vai testar ele com a força 5? Ah, não Mas aí com a força 5 Não pode ser aquela ali, não, Raul Ah Raul, você quer porque Quer quebrar minha espada, mano? Qual foi? Eu não quero Eu queria que você testasse ela Ela é mó forte, cara É que gastou toda a minha mana Eu não tenho mana suficiente, Raul Mano, chega Chega de testar a espada, Raul Você vai fazer eu quebrar minha espada Eu não vou Não quero Ai, meu Deus Era pra quebrar, mano Olha que ordinário Era pra me enganar você, mano Bom, já Meu Deus Meu Deus, o que que aconteceu, velho? É, então O que que tu fez? Raul, você não bateu com ela, não, né? Você bateu com outra, né, seu mardito? Caraca, velho O cara bateu com outra espada, velho Olha, me enganou, cara Eu bati, não Juro que eu bati com ela Eu queria quebrar ela Ah, mano Você não queria quebrar ela, não? Eu queria Eu queria quebrar Queria que Que você devolveu o prejuízo Que você me deu do Do Stellar Que você vendeu Um por cinquenta E eu comprei três do Bruninho, velho Por cinquenta Você comprou três do Bruninho Três, velho Mas é que assim, ó, Raul Seguinte, velho Você pagou Pelos primeiros exemplares, entendeu? Hum, não gostei disso, não Ó, já que você não quebrou a espada Então, toma, toma esse presente aí Vê se você gosta Presente? É, eu sei que você gosta de cogumelo Bota ele aí Olha aí, olha aí, ó Que isso? Olha o molequinho bravo Oxi, velho Não tá bravo pra mim, não, velho Ele tá bravo? Não, ele é friendly, ó Friendly Sporelin Olha lá, olha lá Que bonitinho ele tá assinando Ah, esse cara tem que ser o Apusitos, velho Que bonitinho, velho É o seu mascote, mano Ô, esse aí eu gostei, Raul Esse aqui tá aprovado É, mas aí na próxima quebra a espada Marlita Ó, dá pra você dar o upgrade de netherita Mas... Não sei, né? Tá mesmo? Dá Dá na bump dele Nossa E vê se dá pra achar ela em quebrada Não sei se quebra o efeito dela Não sei Então O meu medo é gastar a estelar aqui Daí que quebrar o efeito, né? E ela virar uma espada de diamante Meu Deus do céu Mas é bonito, cara Eu gostei, Raul Essa aqui vai ficar bonita na minha coleção, velho Aí, GG Ah, eu queria quebrasse só pra ver sua cara Mas no final eu até ia te dar outra Eu tenho aqui os ingredientes pra fazer outra, tá ligado? Ai, não Você quer quebrar? Você quer quebrar? Então vem cá, Raul Vem cá, vem cá, vem cá 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 Vem cá Vem cá Vem cá Valeu Valeu, mano Galera Galera Eu já sabia, galera Que eu mostrei pra ele Infelizmente Mas mesmo assim Valeu A gente ganhou cinquentão Tá bom A gente recuperou, né? Mas é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Vejo vocês no próximo Um grande abraço E valeu Valeu Quem sabe no próximo a gente engana ele